Trabalhadores do grupo 3 do ramo metalúrgico do estado de São Paulo, que reúne setores de autopeças, forjaria e parafusos, reuniram-se hoje com a bancada patronal. Esta foi a terceira rodada de negociação da campanha salarial deste ano. A data base da categoria é 1º de setembro. Nós viemos aqui com alguma expectativa que eles pudessem apresentar um número capaz de que a negociação pudesse, enfim, ter uma condição de ser apresentada uma proposta aos empregados, mas infelizmente isso não foi possível. Os patrões continuam alegando as dificuldades que o setor de autopeças tem vivido ao longo do ano, que nós não negamos, não negamos as dificuldades do setor de autopeças e montadores ao longo do ano. Até por isso que ficamos aí 30 dias sem negociação, porque a nossa aposta é na melhoria do quadro econômico para as indústrias de autopeças. Fizemos a nossa proposta, mas infelizmente não teve a contrapartida do setor patronal, disse que não tem uma proposta concreta ainda para apresentar. Isso é muito ruim, porque nós já estamos no mês da nossa data base e a expectativa é de já ter uma proposta para estar levando aos trabalhadores. Entregamos o aviso de greve, eles assinaram e agora os sindicatos, cada um vai avaliar o que tem de empresas em bom momento econômico para iniciar as mobilizações especialmente nas empresas que estão no momento melhor. E com isso pressionar a bancada patronal, tem nova reunião marcada para o dia 17, daqui até lá ver se a gente consegue sensibilizá-los também a elevar a proposta. Vai depender de muita mobilização do nosso pessoal, muita luta, porque o que ficou claro é que da parte patronal as propostas estão muito distantes dos nossos objetivos ainda. Nós temos certeza que haverá uma retomada das compras de veículos e caminhões nesse último trimestre do ano, porque tem o IPI reduzido e as pessoas devem ter uma antecipação de compra por conta disso. As próprias empresas lá na região do ABC nos dizem que com a lei da rastreadibilidade já começa a ter encomendas. Então nós estamos vendo um 2015 melhor, com mais produção nas atopeças, com mais participação no mercado. Mas infelizmente a negociação acabou encerrando agora sem uma proposta. Hoje o sindicato já fez três assembleias em portas de fábricas, retardando a entrada dos trabalhadores, até para ajudar na negociação. E provavelmente vão ter que intensificar a campanha daqui para frente. E nós vamos continuar fazendo nossas mobilizações, que nós queremos encerrar a campanha salarial.